A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Foi aprovado na sessão da segunda-feira na Câmara de Vereadores de Tapes o projeto de lei número 015 de 2018, que dispõe sobre a criação, instalação, composição e estruturação do Conselho Municipal do Povo de Terreiro de Tapes. Em entrevista, um dos coordenadores da FOTE, João Amaral, falou da importância na aprovação do projeto. Foi muito importante porque era uma demanda antiga dos povos de matriz africana e um resgate de toda uma história de construção na cidade. A cultura das casas de religião de matriz africana, do povo de terreiro, é uma cultura que envolve deusia culinária, trabalho social, não se reduz ao rito religioso. E agora se cria um espaço no município onde o povo de terreiro poderá ter as suas demandas atendidas, poderá fazer a mediação com o poder público, no sentido de organizar o trabalho. E um resgate histórico também, porque foi os negros e as negras que constituíram as primeiras riquezas dessa cidade, através das charqueadas. E hoje nós temos um grande percentual de praticantes de religiões de matriz africana e também de negros e negras no município. Eu quero aqui, desde já, agradecer o apoio que nós recebemos da Câmara de Vereadores, dos nove vereadores que aprovaram por unanimidade, dizer que também o Executivo Municipal, através dos prefeitos e o Rafael, embora nós questionamos, embora a gente questione muito a morosidade, ficou oito meses para esse projeto de lei vir para a Câmara de Vereadores, mas aqui o trâmite foi muito rápido e com diálogos. E também o Executivo Municipal foi sensível, nos abrindo a possibilidade de nós apresentarmos uma lista com praticantes de religião de matriz africana para compor os conselheiros indicados pela Prefeitura. Eu acho que foi um grande avanço e conseguimos, desta forma, saudar essa dívida histórica com o povo de matriz africana no município. Agora, os próximos passos serão começar a preparação, organizar o Conselho, ver com o Executivo Municipal quando será a posse dos conselheiros, ver junto ao setor, a coordenação dos conselhos, como é que vai ser, como se dão os passos a seguir, e a partir daí elaborar o regimento interno. Acho que está de parabéns a cidade de Itapes, e o povo de matriz africana e também os poderes constituídos. A partir de agora, creio que vamos ter um caminho longo pela frente de organização, um trabalho de buscar políticas públicas para esse setor da sociedade, muitas vezes marginalizados, que viveu à margem e agora, pelo menos em Itapes, podem ser protagonistas através do Conselho, atendendo as demandas que vêm do povo de terreiro. Legenda Adriana Zanotto